Eu neguei, disfarcei, mas todo mundo sabe que ainda gosta dela Não esqueci, nem superei, e isso tá escrito bem na minha pele Ai, 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 de mim eu achava que era professor, mas minha casa caiu, foi ela quem me ensinou o amor Agora tô arriado, sem saber pra onde eu vou, eu não estava preparado pra ver ela com alguém Eu tô sem ninguém, eu tô sofrendo, meu Deus, só quero que ela não me veja Me escondo embaixo da mesa, eu pago um buraco, vi a cabeça e aí, como é que eu saio dessa encrenca? Eu tô sem ninguém, eu tô sofrendo, meu Deus, só quero que ela não me veja Me escondo embaixo da mesa, eu pago um buraco, vi a cabeça e aí, como é que eu saio dessa encrenca? Eu neguei, disfarcei, mas todo mundo sabe que ainda gosto dela Não esqueci, nem superei, e isso tá escrito bem na minha pele Ai, 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 de mim eu achava que era professor, mas minha casa caiu, foi ela quem me ensinou o amor E agora eu tô arriado, sem saber pra onde eu vou, eu não estava preparado pra ver ela com alguém Eu tô sem ninguém, eu tô sofrendo, meu Deus, só quero que ela não me veja Me escondo embaixo da mesa, eu pago um buraco, vi a cabeça e aí, como é que eu saio dessa encrenca? Eu tô sem ninguém, eu tô sofrendo, meu Deus, só quero que ela não me veja Me escondo embaixo da mesa, eu pago um buraco, vi a cabeça e aí, como é que eu saio dessa encrenca? Eu tô sem ninguém, eu tô sem ninguém Eu tô sem ninguém, eu tô sem ninguém, eu tô sofrendo, meu Deus, só quero que ela não me veja Me escondo embaixo da mesa, eu pago um buraco, vi a cabeça e aí, como é que eu saio dessa encrenca? Como é que eu saio dessa encrenca? Caímos! Caímos!